Tá na galera de hoje, eu tô no colégio Cenecista aqui de Novo Hamburgo, olha que coisa maravilhosa. Olha o que é aquilo ali, olha o que é o pátio do colégio, da escola aqui, a vista maravilhosa que o pessoal tem. Olha lá, morro de dois irmãos lá pra trás, a cidade de Novo Hamburgo. E a partir de agora a gente no Tá Na Galera vai conversar com uma galera muito bacana que foi pra São Paulo numa viagem cultural. Curte só, a partir de agora, com exclusividade aqui no seu programa Tá Na Galera de hoje, como a gente combinou há pouco, olha a professora Ana, a Camille, diretora da escola, colégio Cenecista de Novo Hamburgo, com uma galera esperta, foi pra São Paulo numa viagem cultural muito, mas muito, muito, muito bacana. Então eu queria saber de vocês aqui, o pessoal que tá já mais perto de mim aqui, o que vocês acharam da viagem, o que mais chamou a atenção da viagem pra vocês, o que foi? A viagem em si ela foi muito boa, né, a gente pôde conhecer vários outros lugares diferentes, né, que a gente não tinha conhecido. E principalmente no MASP, né, que é no Museu de Artes de São Paulo, né, a gente pôde ver obras que a gente via antes só em livros, a gente via, pôde ver eles pessoalmente, né. Olhando assim, em loco, a coisa é bem diferente, né. Daí, o que mais te chamou a atenção? Eu gostei muito da peça de teatro que a gente assistiu, A Falecida, é muito bom olhar peças de teatro, né, e é muito diferente do que a gente vê aqui, então eu gostei bastante. Olha, esse cara aqui falou antes da Falecida também, como é teu nome, cara? É o William. William, o que que tu achou da Falecida? É, eu gostei da peça, que o pessoal não gostou muito porque não entendeu a peça, mas é uma peça bem interessante, sim, pra quem gosta de cultura, é uma excelente peça. Tem uma guria que fala muito aqui, eu já vi aqui, tem uma voz, uma voz de locutora, de rádio, televisão aqui. Vocês gravaram o programa também, estiveram na gravação do programa do Serginho Groisman, né. Vocês fazem uma preparação antes, conversa, o Serginho conversa com o pessoal. Ele é simpático mesmo, como ele parece ser ou é meio carrancudo, como é que é? E aí, será que eu posso falar a verdade, galera? Agora eu quero ver. Ele é bem simpático, assim. Quem é que tava no programa? Tu lembra direitinho ainda ou tá com a memória mesmo? O Max, da novela Avenida. Ah, o Max, da novela Avenida. Ele acompanha a novela, viu? É o Marcelo Novaes. Da Edibana tava o Lobão e o Djavan. Deixa eu ver esse aqui, esse cara aqui, o Caô Reino da turma aqui, vamos ver. O que foi que mais chamou a atenção? Além da falecida, além do programa do Serginho Groisman, o que mais vocês fizeram em São Paulo? Eu, como bom e velho boleiro, eu gostei muito do Museu do Futebol lá no Pacaembu, né? Muito interessante lá, muito bom. Foi bem claro, né? Bom e velho, o goleiro já era. Não, mas é muito interessante lá. O jeito que eles tratam o futebol, o carinho que eles têm com o esporte, né? Que por muitos ainda desleixam o esporte, assim, de certa forma, né? O futebol em si, na verdade, tem toda uma história por trás e é muito interessante. Nos aeroportos vocês encontraram artistas famosos! E quem foi que encontrou alguém, bateu alguma foto com alguém? Todo o grupo? Quem mais, quem mais? Debra Seco. Debra Seco tava lá? Com quem tu bateu foto, guliano? Com a Debra Seco. O que vocês têm pra dizer da viagem? Cara, eu gostei muito da Avenida Paulista, a estrutura arquitetônica, né? Fantástico. E pra ti? Os bêbados. Os bêbados? Que bêbado, cara? Tinha bêbado lá? Tinha bêbado, cara. É? Ah, eles ficavam... É. A pobreza de São Paulo apareceu muito forte pra vocês também? Sim, sim. Esse cara tá deitado no chão, né? Mariana, eu quero saber um pouquinho como é que foi a integração do grupo. Como é que foi pra vocês esses quatro dias juntos? É, assim, a turma é muito grande, né? São 40 alunos. Foram metade, foram 23 pra viagem. Então, o legal dela, assim, que deu uma integração com todo mundo que foi, sabe? A gente, que nem a Camila falou antes, a gente descobriu qualidades e efeitos que a gente não conhecia. Porque aqui a gente tem contato só de manhã, né? A gente não tem contato diário que nem foi lá. A gente acordava às 7 horas da manhã e eu dormia em meia-noite, uma hora. Apertador, que o hotel ligava... Esqueceram de ligar pro nosso quarto pra chamar a nós. Não teve nenhuma brincadeira, ninguém deixou ninguém empenhado. Ninguém passou pasta de dente no cabelo de ninguém, essas coisas. Ah, eu acordei o Andrei com um tapão nele. É. Mas daí depois ele fez uma brincadeira meio de mau gosto comigo, que ele... Quando eu tinha cabelo, os caras passaram pasta de dente no meu cabelo. Numa excursão dessas aí, tá? O que que aconteceu? Passaram pasta de dente, claro, endureceu e tal, mas tudo bem, lavei o cabelo. Na primeira parada, eu desci, comprei limão. Olha só, gente, sacanagem. Limão. Pinguei limão no cabelo do cara, que eu descobri quem tinha feito. E botei açúcar, quando ele tava dormindo ainda. Resultado, o cara teve que cortar o cabelo quando chegou aí no Vambúr. Não foi teu caso, né? Não, foi ele que passou. Caralho! Como é que foi? Museu do Ipiranga aqui. Foi lindo, assim, tem um jardim muito bonito e tal. E a gente deu sorte porque choveu bastante e naquele dia deu um sol bem bonito, assim. Então deu pra aproveitar. Choveu bastante também no dia da peça de teatro, me disseram. Caiu uma chuva linda, a gente chegou meio molhada. Desculpa, né? Eu não cheguei molhada. Alguns conseguiram uma sombrinha. Uma sombrinha no meio do caminho. Eu descobri que lá a galera jovem, que nem a professora Ana, ela fica sentada na primeira fila lá no programa do Serginho. É ou não é, Ana? Na primeira... Com vermelha. Na primeira fileira, de cima pra baixo, né? Lá não apareceu, mas aqui tá aparecendo. Estávamos presentes, mas com certeza acho que não aparecemos em nenhum momento durante a gravação do programa. Deixa eu ver essa aqui. Fala alguma coisa, guria. O que que tu gostou mais lá? Meu Deus. Eu gostei de lá porque a gente conheceu mais, cada um. A gente se conheceu, porque a gente não tinha contato nenhum e criou esse contato. As coisas ao vivo, vendo pertinho, né? Ah, também mais a gente pôde ver como é que é o povo de lá, né? O jeito que eles tratam as pessoas, assim, que não são tão receptivos como a gente é aqui no sul, né? Parte da cidade também, um oposto do outro, que nem o centro velho. Fede, é sujo. Avenida Ipiranga é muito grande, né, gente? A 25. Quem comprou mais lá? Quem de vocês comprou mais? Quem é a Carol? Carol, tu foi a compradora oficial do grupo. A Dayane. Ah, vai pra lá, vai pra lá. Fiquei na dúvida aqui. Dayane, como é que foi? O que que tu comprou lá, guria? Aproveitei, comprei umas bijuterias, né, e um selojo só. Tem alguém que namora alguém aqui, alguém que ficou com alguém durante a viagem? Não, entre o grupo não, entre o grupo não. Espero que vocês façam mais viagens culturais aí. Essa é talvez a primeira de muitas que poderão vir aí. Parabéns a vocês. O nosso programa tá, volta daqui a pouquinho. Animadores, comunicadores, recreacionistas, bonecos, palhaços, os sombras, técnicas circenses, shows cover, grupo de danças e muito mais. Turma do Pirulito de Novo Hamburgo, telefone 3593-6947, sempre à tarde. Turma do Pirulito, sente o clima! Turma do Pirulito de Novo Hamburgo! 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 Se inscreva no canal.